A presença de um cavado no sudeste do Brasil pode trazer temporais localizados com queda de granizo nas próximas 24 horas. Olhando o acumulado aqui do decorrer dessa sexta-feira, a gente vê que em alguns pontos do sul de São Paulo, também parte do sul de Minas Gerais, o volume pode até ser mais significativo. E mesmo nas áreas onde a gente vê 20, 30 milímetros no máximo, isso não quer dizer que não pode vir essa chuva na forma de temporal. Olhando mais para frente, de 2 a 7 de fevereiro, pegando um período mais longo aí da previsão de chuva, a gente percebe que grande parte aqui do Triângulo Mineiro e também sul de Minas Gerais e alguns pontos de São Paulo podem ter até 80 milímetros acumulados nesse período de cinco dias.